Olá amigos da TV Atualidade, nós falaremos hoje mais uma vez com o professor Aldemiro Dantas, direto de Manaus. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Patrícia. Nós fazemos, faremos alguns comentários sobre uma decisão da sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho sobre o desvirtuamento do estágio, resultando em vínculo empregatício. Professor, nós temos algumas perguntas para o senhor. A primeira seria, quando a empresa contrata estagiário, ela não quer contratar um empregado. Qual a diferença entre estágio e emprego, ou estagiário e empregado? Bem, diferença no visual nenhuma. Você olhando, você não tem como saber se ele é estagiário ou se ele é empregado. Porque, veja só, a CLT estabelece nos artigos 2º e 3º os requisitos para você identificar o empregado. Empregado é aquele que trabalha, que presta serviços com pessoalidade e o estagiário faz isso. O estagiário presta seus serviços com pessoalidade. Com subordinação e o estagiário é subordinado. Aliás, eu brinco com meus alunos dizendo que é o escraviário. Ele é muito subordinado, inclusive. Ele é subordinado como empregado. Ele o faz de modo não eventual. O empregado é aquele que trabalha de modo não eventual. O estagiário, em regra, está lá todos os dias cumprindo o seu estágio. E, além disso, o empregado não faz isso porque ele quer prestar um serviço beneficente. Ele trabalha porque ele quer receber salário. O estagiário não recebe salário, mas recebe um valor. Principalmente, quando se trata, como é o caso do estagiário da área de direito, em que o estágio não é obrigatório no currículo. Se o estágio não é obrigatório, mas mesmo assim ele vai ser feito, é obrigatório o pagamento de uma bolsa. Então, se eu olhar, eu não consigo perceber diferença só olhando entre o estagiário e o empregado. A diferença, então, eu vou encontrar fora da relação do estagiário com a empresa. Eu vou encontrar essa diferença na lei. Como na lei? É a lei quem diz que o estagiário não é empregado. Agora, é importante que se adiante logo o seguinte, é claro que para que esse estagiário que trabalha com as mesmas características do empregado não seja a lei fixa algumas exigências que devem ser obedecidas. Ok, professor. A segunda pergunta seria, como é possível essa mudança de estágio para empregado? Aí é que está. Exatamente pela falta de cumprimento dessas exigências mencionadas. O que se deve entender sempre é o seguinte, o estágio não é apenas uma mão de obra barata. É claro que, de uma certa forma, acaba sendo isso, porque há estagiários muito bons que trabalham melhor até do que funcionários experientes já e que custam mais barato para a empresa. Mas não é essa a finalidade básica do estágio, ou seja, providenciar, provee a empresa com mão de obra barato. Na verdade, esse estágio, ele tem uma série de requisitos que devem ser atendidos, porque a lei pretende atender determinados objetivos ligados à educação. Então, se esses objetivos, se esses requisitos não forem atendidos, é que será possível essa troca. Deixa de ser estagiário e passa a ser empregado. Professor Andemiro, para finalizarmos, então, quais seriam basicamente esses requisitos, esses objetivos? Ah, pois não. O objetivo, claro, é de ordem educacional. A ideia é que esse estagiário vai prestar seu serviço, mas ele vai ter um objetivo, uma finalidade educacional. De um modo mais claro, o estágio permite que ele coloque em prática aquilo que ele vê na teoria, lá na escola. E para que seja atendido esse objetivo, realmente há alguns requisitos que a lei fixa. Requisitos de ordem subjetiva em relação ao estagiário e à escola. Por exemplo, o estagiário precisa ser estudante, ou de curso superior, ou de segundo grau, de curso profissionalizante, mas precisa ser estudante e efetivamente matriculado. Eu já vi caso de estagiário que, na verdade, de manhã ele era empregado de um banco, à noite ele era estagiário. E, na verdade, ele se matriculava na escola, mas não frequentava. Não pode. Ele tem que efetivamente frequentar a escola. Ele tem que ser estudante. Há requisitos de ordem formal. Por exemplo, tem que ser celebrado um instrumento chamado Termo de Compromisso de Estágio, no qual ficam descritas as condições do estágio. Tem que ser celebrado, pela empresa onde vai ser feito o estágio, um seguro de vida e contra se tem trabalho em favor desse estagiário. E por aí vai. E existem alguns requisitos, para mim, os mais importantes, de ordem objetiva. Veja só. Primeiro, é claro que se a finalidade do estágio é que o estagiário coloque em prática aquilo que ele viu na teoria na escola, então tem que haver uma relação entre o que ele faz no estágio, o serviço que ele faz no estágio e aquilo que ele estudou ou está estudando na escola. Que, às vezes, acontece alguns absurdos. Vou dizer casos que eu já vi. Uma estudante de odontologia fazia microfilmagem de papéis no estágio. Que estágio é esse? Ela está colocando em prática o quê? Nada. Eu vi estagiário de direito fazia estágio como telefonista. Isso não é estágio. Isso aí sim é desvirtuar e buscar a mão de obra barata. E para que seja possível esse atendimento desses requisitos de ordem objetiva, a lei que trata disso, que eu não mencionei, é a lei 11.788 de 2008. A lei manda, por exemplo, que seja feito um acompanhamento. É indispensável que haja um acompanhamento e um relatório das atividades desenvolvidas pelo estagiário. E manda isso para a escola, para a escola ver se realmente há essa relação entre o serviço e o que ele vê lá na grade curricular na escola. E por último, a lei, essa mesma lei, 11.788, que é de 2008, no artigo 15, ela dá o suporte dessa decisão da sexta turma do TST, que na minha opinião foi corretíssima. A lei é muito clara. Se forem descumpridos os requisitos que ela mesma estabelece para que seja estágio, vai gerar vínculo de emprego. E aí, olha só, voltando à sua pergunta inicial, a empresa não queria contratar o empregado, queria um estagiário. Acontece o seguinte, ela não queria contratar um empregado, mas ela não atendeu aos requisitos do estágio. Aí tem uma máxima no direito que diz assim, é o princípio da primazia da realidade sobre a forma. O instituto jurídico é o que é e não o que as partes querem que ele seja. Quer dizer, a empresa queria um estagiário, mas se ela tratou esse estagiário como se o empregado fosse, se ela não atendeu aos requisitos para que fosse o estágio, ele será empregado. Artigo 15 da lei, e repito, na minha opinião, muito certa, muito acertada, a decisão da sexta turma do TST. Era isso, Patrícia. Professor, mais uma vez, obrigada pela participação na TV Atualidades do Direito. Contamos com os brilhantes esclarecimentos do senhor novamente, em breve. Muito obrigado, eu estou à disposição, e à disposição do amigo que nos assiste, e repito, ardj.uol.com.br. Eu respondo os e-mails com dúvidas, sem qualquer problema. Posso demorar um pouquinho, mas respondo com certeza. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.